Olá pessoal, como vai? Eu sou o Gelson Montana, tal como vocês sabem. Neste vídeo eu terei o prazer de mostrar a centralidade da Cala, porque milhares de pessoas na província do Ambo já conseguiram realizar o sonho de ter casa própria. É que foi erguida aqui na província do Ambo, propriamente no município da Cala, uma centralidade com mais de 4.000 habitações. Neste momento eu estou aqui no táxi a 20 quilômetros da cidade da Cala, porque estou no município sede do Ambo. Tal como eu disse pessoal, milhares de pessoas na província do Ambo já conseguiram realizar o sonho de ter casa própria. Épa, foi erguida no município da Cala uma centralidade com 4.000 habitações e vale realçar que a província do Ambo já conta com três centralidades, uma no bairro do Loçambo, uma no município do Bailuno e esta que você vai ver no vídeo, que é a centralidade da Cala. São 4.000 habitações, todas da tipologia T3, construída à base de betão celular autolavado, ou seja, PCA. Existem variações no formato das casas. Os tipos de casas temos o tipo A, para edifícios com piso zero, o tipo B, para edifícios com dois pisos, o tipo C, corresponde aos edifícios com três pisos, e por último, o tipo D, correspondente aos edifícios comerciais com quatro pisos. Segundo a projeção arquitetônica, as habitações têm espaço a 6.000 pessoas. Está a mais de 20 quilômetros da cidade do Ambo, numa área de 1.000 metros ao quadrado, é onde foi erguida a centralidade da Cala. É essa que se faz questão nas imagens do vídeo. Um local cauteloso, turístico e um sítio muito bom de se viver. Eu farei questão de vos mostrar o interior de um dos apartamentos. Tal como vocês podem ver nesta imagem, é só um pouco do interior de um dos apartamentos situados na centralidade da Cala. Só as câmeras não brilham muito bem, mas dá para observar um pouquinho. Achei a Nova Angola Epa, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, que isso vai me ajudar bastante. E comenta ali embaixo o que foi errado no vídeo e o que você mais gostou. Epa, como vocês sabem, eu sou o Montana. Vamos! 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 A sua força está na casa deste povo que dia e noite vai lá por ti Angola